Bom dia! É bom quando começa com forró. É forró, gente. É forró, é, não é? E já começa com forrózinho pé de serra aqui, o forró bate-coxa, aqui no nosso programa da comunidade. Bom dia a você que fez outro lado. Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai acompanhar com a gente uma hora e quarenta de muita informação, muita notícia. Você que perdeu a prova do Enem ontem por causa da chuva. Mas se fosse um show de rock, tu tava na fila, né? Se fosse o show do Wesley, o Safadão, tu tava na fila um dia antes, né? Se fosse a Lady Gaga, tu tava lá na fila dois dias esperando. Mas pra fazer a prova do Enem, tu me chega atrasada e perde a prova. Ah! Se fosse o quê, rapaz? Se fosse o pagode na Aparecida. Rapaz! Né? Rapaz! Rapaz! Perdeu, perdeu a prova, né? Ah, é pra acabar. Olha, um beijo e um abraço pra todo mundo que conseguiu chegar e conseguiu fazer a prova. Pra quem perdeu, só ano que vem agora. Tem esse ano ainda não, né? Não, né? A Carlinha tá dizendo, só ano que vem, meu bem. Como diz aqui a Nilce, aqui no meu ouvido, olha. Ano que vem, meu bem. Tem mais, tá? Só em 2018. Vamos lá que eu vou oferecer bolo nessa segunda-feira doce. Que agora eu fiquei doce. Que eu tenho que fazer assim, né? O programa, né? A gente começa o programa logo doce. E hoje nós temos o Super Bolo Pudim de Prestígio lá do Bolo da Vovó Tereza. Tá aqui o Bolo da Vovó Tereza. Agora no novo endereço lá no Tom Pedro. Você que adora um bolo no fim de tarde, tem coisa melhor? Ou um bolinho no café da manhã, bolo da Vovó Tereza é a solução. Tem bolo da Vovó Tereza no Parque 10, no Parque das Laranjeiras. E agora também tem bolo da Vovó Tereza lá no Tom Pedro. Muito fácil, você liga aí pra esses telefones, escolhe o bolo da sua preferência, faz a encomenda e vai lá buscar. Porque o bolo da Vovó Tereza não faz entrega. O que é ótimo, porque você tem a certeza que vai pegar o bolo, que você vai comer o bolo inteirinho. e não vai ser entregue o bolo aí, quebradinho, né? Acho que é por isso, né? Que não faz entrega. Um grande beijo pro Salustiano e pra Verônica. Beijo pra todos vocês que sempre trazem aqui um bolo. Toda segunda-feira alegra o nosso dia com essa doçura toda do bolo da Vovó Tereza. Agora, gente, olha só. 3307-3950, telefone pra contato pra você levar esse bolo pra casa. Não diga alô, diga bolo da Vovó Tereza. Primeira casa de bolo caseiro em Manaus. O quê? Repita! Bolo da Vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Essa é a dica pra você. Fica a dica, fica o detalhe. Vem comigo aqui, Carlinhos. Vem cá, Carlinhos. 10 horas e 54 minutos. Nós temos ganhadores da promoção. A primeira ganhadora é Alexandra Almeida, do Grande Vitória. Vem pra cá, Alexandra. Tudo bem? Chega chegando, né? Tu foi fazer a prova do Enem ontem? Não. Não? Mas tu perdeu a prova, não? Não. Tu não tava mesmo escrito. Fala no microfone, que senão ninguém vai te ouvir em casa. Tá. Alexandra, né? Tu tem quantos anos, Alexandra? 21. Alexandra tem 21 anos. A Alexandra participou da nossa promoção na sexta-feira. Foi na sexta, não foi? Foi na quinta. Na quinta-feira. E era pra mandar as fotos, né? E nós temos aqui três óculos da Yeshua, pra você que acompanhou o nosso programa da comunidade na quinta, no Agora Tô Chique. O Jean tava aqui, fazendo, dando as dicas de óculos bem legal, porque a moda dos olhos também existe. Escolhe um. Não pode ver. Vai escolher o que tem dentro. Que é a maior caixa. Né? Vamos ver qual foi o óculos que ela escolheu, Alexandra. Os outros dois ganhadores não vieram. Mandou foto pra Alexandra. Foi. Cadê a foto da Alexandra? Mostra aí a foto dela. Vamos ver a foto da Alexandra. Tem foto, Alexandra? Ah, tá ótimo. Que foto é que tá aí, né? Alexandra, quem tem em casa te assistindo? Só é meu marido que tá ali fora. Teu marido tá lá fora. Como é o nome do teu marido? Ezequiel. Tá aí a Alexandra assistindo o programa. Assiste o programa todo dia, Alexandra. Todo dia. Ou só assistiu esse dia por causa do óculos? Não, todo dia. Ah, chupou. Sou tua fã. É minha fã. Eu sou tua fã. Eu sou tua admiradora. Obrigada, Alexandra. Obrigada a você. Vamos ver como é que tá teu óculos? Porque é surpresa. O óculos aqui é surpresa, viu, minha gente? Eu gostei do óculos dela. Já gostei. Tcharam. Olha esse óculos. Escândalo. Olha só. Esse é teu óculos. Coloca aí. Selene. A marca do óculos. É o poder esse óculos, viu? Caraca! Caraca! Tá hoje. Você achou que ia falar um palavrão, né, Jonathan? Olha o Jonathan ali. Vem assim, ó. Mostra o Jonathan ali. Mostra o Jonathan. Faz aí, Jonathan. Isso. Que gata. Vai. Isso. Agora vai lá fora apanhar do marido dela. Vai. Vai lá fora apanhar do marido dela agora. Quer mandar beijo pra mais alguém, além do marido? Não, só pra ele mesmo. Um beijo pro meu marido, Ezequiel. Ezequiel. A gente tá aguardando, olha. A gente tá aguardando. Pode segurar, é teu. Mas não leva pra tua casa, não. É só enquanto tá aqui, tá? Olha, eu quero mandar um beijo aqui pra Rosilene Souza, de Oliveira, que é também uma das ganhadoras aqui do nosso óculos, Rosilene Souza e a Maria do Perpétuo Socorro do bairro Nova Esperança. Nenhuma das duas apareceram até agora. Nenhuma das duas apareceu. Cadê a foto delas? Essa é a loja Ezequiel, que fica lá no Vera Alves Mall agora. Você que tá aí do outro lado pode ir lá e escolher o super óculos da moda. Adoro óculos com a lente rosa, porque a gente vê todo mundo todo rosa, apaixonado. Como eu sou uma mulher apaixonada, eu gosto de ver o mundo rosa. Então, adoro óculos de lentes rosa. Degradê também, marrom, é lindo. Fica bem discreto e não fica muito escurão, né? Então, eu estou aguardando as outras duas ganhadoras. Obrigada, viu, Alexandra? Fala no microfone. Obrigada a você. Muito obrigada, tá? Um grande beijo pra você e pra todo mundo da família. Beijo. Você pode, por favor, a gente levar isso aqui pra utilizar e pegar ali pro menino ali? Obrigada. Porque eu aqui, não é só ganhadora, também tem que participar da produção. São 10 horas e 58 minutos, vamos pros destaques do nosso programa da comunidade. Você que tá aí do outro lado acompanhou o fim de semana, além das provas do Enem, né? Choveu muito nesse domingo e muitas ocorrências policiais, infelizmente. Dupla suspeita de cometer assalto é morta por justiceiro no São Francisco, zona sul da capital. Tem alguém que tá fazendo a justiça no calibre da arma que tem lá, né? Tem gente que tá cometendo aí assassinatos e está sendo intitulado como justiceiro. Normalmente são pessoas envolvidas em latrocínios, em assaltos e supostamente é um justiceiro que tá cometendo esses homicídios. E a gente tá acompanhando aí, trazendo pra você mais duas outras ocorrências policiais dessa natureza de estar aqui hoje no programa. Vamos trazer também, homem é morto com uma facada no peito em um lanche no Japií, na zona sul de Manaus. E a polícia suspeita que a discussão, uma discussão tenha motivado o crime, com toda certeza. Deve ter chegado, sei lá, como esse homem aí, não sei se brabo, se desentendeu com o dono do lanche e aí acabou levando uma facada no peito. A lanchonete foi arrombada, foi arrombada por familiares, supostamente, né, do rapaz que morreu. E algumas coisas de dentro da lanchonete foram levadas aí, segundo informações de destaque, a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também, polícia prende dupla suspeita de roubar carga de ar-condicionado de empresa na Avenida Tapajós, Torquado Tapajós. A carga está avaliada em 700 mil reais. Nós trouxemos pra você, no início do mês da sua ocorrência, os funcionários ficaram sequestrados por cerca de... Foi sábado passado, foi isso, Nilza? E os funcionários ficaram rendidos, não foi isso? Ficaram sequestrados lá durante cinco, ficaram em cárcere privado lá, mantidos em cárcere, por pelo menos aí nove horas. É destaque que a gente vai trazer pra vocês. Esse é nesse sábado, no anterior, foi quando aconteceu esse roubo de carga e a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações trouxe o resultado pra gente em menos... Acho que tem uns 15 dias, viu? Porque não foi agora esse sábado, foi no outro, tem uns 15 dias. Uma semana, a Nilza tá trazendo pra mim aqui, pelo menos uma semana. E a delegacia especializada, mais uma vez, traz o resultado pra gente, presta contas com a sociedade. Parabéns a toda a equipe da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, sob o comando do doutor Adriano Félix. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Vamos pro interior do estado? Mulher é acusada de maus-tratos contra os filhos, os próprios filhos em Presidente Figueiredo. Entre um deles, um menino de quatro anos. Os filhos eram espancados, agredidos violentamente por essa mulher covarde. Meu pai é quem diz. Meu pai, na sabedoria dos seus 80 anos, diz. Tem mulher que nasceu para ser mãe. E tem mulher que só nasceu para parir e que não sabe ser mãe. E esse aqui é um exemplo desse. Vamos pra Parintins. Homem é preso por cometer assalto a um posto de gasolina na zona sul da cidade. Mais uma pessoa que comete assaltos pela cidade é presa. E a gente vai trazer pra você os destaques. A gente também vai trazer hoje, no nosso programa da comunidade, esse programa que começou com a doçura do bolo da vovó Tereza, não é só de espinhos. Não é feito só de espinhos. No nosso caminho também tem flores. No nosso caminho também tem música. Hoje a gente vai trazer a grande finalista do último sábado do Art Music, a Yasmin, que fez bonito. A Yasmin Rodrigues fez bonito. Olha aí. Dá nem vontade de falar, só de ouvir, né? Show! Agora eu vou te falar uma coisa. Uma pessoa, gente. Uma voz dessa. Muito show! Ela vai estar aqui ao vivo hoje. Você vai se surpreender, viu? Com essa super mulher. Você vai surpreender um vozeirão desse. Tudo isso e você acompanha agora no nosso programa da comunidade, que já começou. E a gente começa o nosso programa da comunidade com a Ronda Policial. Já começa logo com os dois pés aí dentro da sua casa. A gente vai trazer pra você a dupla que foi presa, suspeita de assaltar uma empresa na Avenida Torquato Tapajós. O prejuízo estimado foi de 700 mil reais em mercadorias e ainda tem mais gente sendo procurada. É destaque. A gente acompanha agora. Roda o VT. Os suspeitos foram identificados como Luciano da Silva Formiga e Ednelson Ferreira Taços. Eles foram apresentados pela polícia nessa sexta-feira. Os dois homens são suspeitos de roubar uma carga de ar-condicionado avaliada em 700 mil reais. O Luciano e o Ednelson foram os responsáveis por arquitetar toda a ação criminosa. Ou seja, eles foram no Francisco uma semana antes e alugaram o terreno, já reservaram o terreno para guardar a resfurtiva. O Francisco sabia de toda a trama e contrataram o Pedro para fazer o transbordo dessa carga enquanto eles rendiam o vigilante e outros quatro funcionários do terreno. Não da transportadora, mas do terreno. Parte da mercadoria foi apreendida aqui na capital e outra em Santarém, no estado do Pará. Segundo a polícia, Luciano e Ednelson foram os mentores do assalto. Agora a polícia investiga se tem mais pessoas envolvidas no crime. Com certeza tem. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa para você sem medo de errar. Sem medo de errar. Ninguém rouba uma carga dessa se já não tiver comprador. Sem medo de errar. Esse pessoal não vai roubar 700 mil reais em condicionadores de ar se não tiver para quem entregar. Isso aqui é muito importante que seja dito porque todo mundo acha que o assaltante é que é um criminoso. O receptador, aquele que recebe o produto do roubo, também é tão criminoso quanto porque está lá no Código Penal o crime de receptação de furto. Então você que acha que está fazendo um bom negócio comprando uma mercadoria sem nota fiscal sem saber a origem daquela mercadoria de uma pessoa que você está olhando para ela e está vendo que essa pessoa não é um empresário, não é uma empresária, não é uma pessoa de negócios, é uma pessoa que causa em você uma determinada suspeita. Sabe qual é o nosso conselho? Que conselho não é, se conselho fosse bom ninguém dava, vendia, mas a gente vai dar assim mesmo, mesmo sem querer. Não compre, não se meta nessa fria, não se meta nessa enrascada porque é uma roubada literalmente. Vejam vocês que estão aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Um monte de condicionador de ar desse daí, o que eles iam fazer? Iam deixar num terreno guardado? Iam ficar vendendo de casa em casa, de porta em porta para poder aferir o lucro? Para ter a vantagem desse roubo, dessa carga? Não! Podem ter certeza que não. E eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma de que o doutor Adriano Félix já deve estar aí investigando essa linha e saber exatamente para onde ia essa carga. Porque o trabalho da delegacia não parou na prisão desses dois, não. A delegacia vai saber primeiro se tem outros envolvidos e segundo, quem ia receber essa carga? Essa ordem vinha de alguém. Essa ordem para fazer esse roubo aí vinha de alguém. Porque esses dois que estão aí, mostra para mim de novo aqui, por favor, Cristiano Loureiro e Gesiel. Esses dois que você está vendo aí, esses dois não tem tutano para ter uma ideia dessa sozinhos. Esses dois aí. Olha aí, o outro nervoso fica só batendo na mão assim, olha aí. Né? Natal, até Natal. Fica só batendo nervoso. Agora tá, olha aí, olha ali. Vamos fazer um bumerangue? Fazer um bumerangue com ele? Né? O nervosismo agora é assim, olha. Vamos fazer um bumerangue? Não tem para onde correr. Eles com certeza absoluta sabem de onde, para onde essa carga ia e com certeza isso aqui foi uma encomenda. Essa história não acaba, não está mal, essa história não está terminada não. Essa história não vai ter outro final. 11 horas e 6 minutos, vocês que estão aí do outro lado, sabe quem foi que se deu mal também? E aí, infelizmente, a gente vai trazer mais um outro caso de assalto, dessa vez numa churrascaria. A gente vai trazer para você aí o assalto numa churrascaria também na Torquato Tapajós, no bairro de Flores, zona centro-sul. O crime aconteceu na tarde de sábado. A ação dos bandidos foi registrada pelas câmeras de vigilância dessa churrascaria. Você está acompanhando aí agora o momento. Sabe o que eles fizeram, os espertinhos? Olha aí, estão na fila para pagar, ó. Esse de camisa listrada, ó. Aí ele levanta e dá a voz de assalto, ó. Faz o assalto, ó. Levanta e mostra tudo. Agora, sabe o que é impressionante? Eles comeram. Eles chegaram até o restaurante, almoçaram e comeram. Dá para acreditar? Aí eles foram até o caixa para pagar a comanda e anunciaram o assalto e acabaram roubando funcionários e clientes. E olha, gente, olha só a arma. E olha o momento em que os dois fogem. Olha aí, ó. Os dois fugiram. Quase que fica o outro com o picha. Olha aí. De cara limpa. De cara limpa. Acha uma imagem aí, por favor, Cristiano Loureiro. Segura a imagem. Olha aí. Nervoso, suando. Olha aí, olha aí. Segura. Segura a imagem. Mostra lá de novo e segura a imagem. Olha aí, ó. Olha aí. Dá para acreditar? E olha, vou dizer uma coisa. São dois crimes que ele cometeu, viu? Estelionato, porque ele fez de conta que ele ia pagar a conta e não pagou. E ainda o crime de roubo. Não sei se vai ser absorvido, né? Porque o direito penal é tão cheio de coisa que a gente não sabe aí se vai ser absorvido os dois crimes. Mas você está vendo aí, ó. Olha aí. Esse é o cara que roubou. Desesperado. Só pode ser porque para fazer uma besteira dessa só pode estar desesperado. Ou é muita bandidagem na veia mesmo, né? Telefone para contato para você denunciar essa pessoa anonimamente. 181 é o telefone. 181 é o telefone onde você denuncia anonimamente. E eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai ser preso porque tem gente que não se conforma com a bandidagem. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Volta para mim aqui. Volta para mim. Volta para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem aí do outro lado. A polícia precisa do trabalho conjunto com a população. Quando a gente fala de boca de fumo, quando a gente fala de bandido que está sendo procurado pela polícia, quando a gente fala daquele indivíduo que é um homicida e está escondido lá nos fundos da casa, da tia, do primo ou de quem quer que seja, mas os vizinhos estão vendo aquele homem escondido lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é um homem de bem, você que é um cidadão de bem, você que trabalha direitinho e quer ver a nossa cidade limpar desse bando de criminoso, não fale nada para ninguém, nem para vizinho, nem para nada. Não diz que você vai denunciar. Fica calado. Engole a informação e solta tudo no 181. Sabe por quê? Porque às vezes a gente, no afã, naquela indignação de ver o crime acontecendo aqui, na esquina, do lado da casa da gente, acaba propagando isso, dizendo, eu vou te denunciar, eu vou denunciar, boca de fumo, eu vou não sei o quê. Traficante não tem medo de cidadão. Usuário não tem medo de cidadão, porque o usuário, ele está louco por causa da droga. O latrocida não tem medo do cidadão, ele vai para cima do cidadão. E outra, esse pessoal não tem nada a perder, a vida dele já está perdida. E você que é o pai de família, que tem a sua família, não tem por que colocar a sua vida em risco, por causa de um cidadão que está com a vida dele acabada. Então, você denuncia no 181, não conte nem para a sua família, porque às vezes você conta para uma prima, conta para uma irmã, conta para a filha, a filha vai e dá com a língua nos dentes e coloca a família em risco. Então, não conte nada. Faça tudo caladinho, que é para poder, ou caladinha, que é para poder a polícia trabalhar, sossegar, e você seguir com a sua vida feliz. São 11 horas e 10 minutos, a gente vai para o intervalo. Não é isso, Nilza? Vamos para o intervalo rapidamente, daqui a pouco a gente está de volta, e a gente vai trazer no próximo bloco, o homem foi assassinado com mais de 10 facadas no bairro de Petrópolis, ou na sul da cidade. Vamos trazer já, já. Não sai daí, não.